Olá, eu sou o Eduardo Fonseca e hoje eu trouxe mais uma ideia de marketing que é anuncie de forma inteligente no Facebook. Você provavelmente já tentou anunciar de alguma forma nessa rede social, mas a pergunta que fica é você está realmente sendo eficiente e tendo resultados com as suas campanhas? Quando eu falo trazer e abordar de forma eficiente uma campanha, de forma inteligente uma campanha, é entender que existem vários recursos que precisam ser utilizados lá para melhorar a performance da sua campanha e que vai de fato trazer o resultado que você tanto espera com elas. Para você ter um alcance maior de pessoas em suas campanhas, você pode utilizar o público semelhante, que é nada mais nada menos do que você pegar uma lista de e-mails de pessoas ou de um público específico que você tem, no caso pode ser os seus clientes, que já compraram seus produtos, seus serviços, e dizer para o Facebook encontrar pessoas com o mesmo perfil daquelas que você acabou de submeter. Então a lógica é ele pegar num universo maior pessoas que tenham a mesma semelhança daquele público que você acabou de subir. Isso vai ajudar você a ter mais eficiência nas suas campanhas, porque em tese aquelas pessoas também têm interesse no que você tem para ofertar, seja um produto ou um conteúdo muito específico. Então use essa dica para melhorar a performance das suas campanhas dentro do Facebook. E essa é uma de muitas outras formas de como você pode otimizar as suas campanhas no Facebook. Espero que você tenha gostado dessa ideia e até a próxima!